Eu nasci na minha casa, com toda a satisfação, e eu tinha grande por ti, amizade. Eu deixei-te e fui-me embora, desta terra para fora, e nunca mais quis voltar. Adeus, amigo, eu vou-me embora, e eu vou sair desta casa para fora. Aí já está tudo bem. Quando, é? É só. Não, isso é um cliente que é para se apriar. Os meus filhos também querem a perna. É, mas é que um cara a mais, não para ser muito feliz. Os meus filhos também querem a perna. Aí eu vou falar isso.